A discussão do fato que aconteceu com a Ana Castela, né Marisa? Ela acabou levando um choque ao cantar no bar. Ela que também tem se apresentado, feito aí grandes festivais, também mostrou que a gente, como a gente, estava ali num bazinho, foi pegar o microfone, no entanto acabou sofrendo esse pequeno acidente. Mas tá tudo bem? O que é que aconteceu com ela? Tá tudo bem com a Ana, já adianto isso. Mas eu quero falar pra vocês dessa jovem cantora sertaneja, que inclusive aí há pouco tempo terminou seu relacionamento com o Gustavo Biotto. Ela estava em um bar, na inauguração, na verdade, de um bar lá no Paraná, e aí subiu ao palco pra cantar com os amigos, pra se divertir, e de repente pegou um choque no microfone. A cantora foi cantar lá a sua música preferida, e aí ao encostar um pouquinho a boca no microfone, na hora lá no palco, acabou pegando um choque. Isso, claro, rendeu vários risos, e o amigo dela que estava cantando do lado dela acabou pegando um choque também. Mas, claro, foi só um susto, segue vida, a cantora continua aí super bem, foi só um sustinho bem rápido mesmo. Rendeu várias risadas, inclusive nas redes sociais. Então, olha, o que me deixou o Valdir o orelha em pé foi essa questão dos amigos. Tinha um cara que estava cantando do lado dela, a gente tem um vídeo aí, vocês estão assistindo junto com a gente, e aí eles ficaram lá em tom de brincadeira, ela até encostou mais ele perto do microfone, pra ele ver se pegava um choque também. É claro, tudo em tom de brincadeira. Mas eu fiquei com a orelha em pé. Será, gente, que esse amigo... Ela que tá solteiríssima, né, depois que terminou com o Gustavo Mioto. E que é uma linda, gente. A Mília é uma linda, uma super profissional, maravilhosa, e merece muito ser feliz também. A gente tem um vídeo desse momento, vamos acompanhar. Beijado! Agora outra música, a gente vai soltar agora. Essa música a gente fez em homenagem à nossa avó. A nossa avó, que a gente gosta muito dela. Ela quer rolê a festa pela avó, que é comparação. Ela tinha acabado de pegar esse choque, e estava fazendo com que o amigo também pegasse o choque, sentisse ali, tivesse o mesmo susto que ela levou ao tomar esse choque, no momento de descontração, realmente, aí, como a gente trouxe aqui. Ela que tá solteiríssima. Muitas pessoas, inclusive, chegam, né, a questionar. A gente traz aqui o questionamento da própria sexualidade, da Ana Castela, que é sempre colocada em questão. Eu, sinceramente, acho que ela pode ser mais livre pra viver aí o que ela quiser ser, né. Realmente, a gente tosse aqui pela felicidade. Ela que despontou como um jovem talento, uma grande revelação, nome aí no sertanejo. Inclusive, esses dias eu vi uma foto, ela ainda pequenininha, fotografando ao lado de outros artistas sertanejos, já engatinhando. Eu acho que é hora desse período, porque, assim, por muitos anos a gente acompanhou artistas com receio, com medo de falar sobre a sua sexualidade, de viver ou não aquilo. Não que a gente não tá aqui colocando o que ela é ou não. Mas, se for, eu acho que tá mais do que na hora dela se ser feliz, ser livre pra ser quem ela é. Se mostrar, né. Se mostrar. E ter ali, acabar sendo uma referência pra outros artistas, pra outros cantores, pra quem também tá começando. Se for, eu acredito que... É hora de ser livre. Esse vídeo do acidente dela é até, liga-se um alerta, né? A gente ri, a gente brinca aqui com a notícia, mas é um alerta, porque isso é muito sério. Tomar choque em palco, ainda mais ali, a gente tem muita fiação, né, e tudo, todos os instrumentos ligados. A gente já deu várias notícias aqui, inclusive, já saiu notícia aqui do programa da tarde, de celebridades, de cantores, que já chegaram, inclusive, a falecer por conta de choque que tomaram em cima do palco. Então, é bom ligar um alertinha aí e ficar sempre atento, né, a isso. Aí, então, tá vendo, Ana Castela, que mais dias, menos dias, pode aí, realmente, trazer essas mais novidades, pra gente, a gente vai, é claro, acompanhar tudo, ficar aqui pra trazer pra você no programa da tarde. Ficar de olho também, só vai continuar solteirinho.